Música Fala galera beleza pura tamo aqui para mais um vídeo da nossa pré-temporada Nath, eu acho que os meninos vão se surpreender com a minha roupa nova Olha que top que ela é Jogando duro ou não? Olha só galera capacetão verde, a luvinha preta já estamos combinando Roupinha toda combinando bonitinha do pai Agora vamos ali que eu vou mostrar uma parada muito massa Muito massa mesmo que vocês vão pirar a cabeça Eu acho que você também vai Nath Eu não sei o que que é tá gente? Ah vamos ali que você vai ver agora Mano deixa eu abrir aqui Nossa esse portão tá pesado Pode vem cá É uma parada muito importante eu sei que você não viu cabeçuda Calma Calma Não você tem que me ajudar com o negócio aqui Segura o celular aí Galera chegou os meião WG21 se liga que topo Eu vou abrir esse daqui porque esse daqui é o mais bonito que eu achei Na verdade Nath abre e me fala o que que você achou Só assim pra ver se você achou que ficou legal ou não Eita galera olha só veio já pra colocar nas lojas só com código de barra e tal Já veio com etiqueta tudo certinho vai olha aí Gente que topo Você ficou bonito ou não Não olha que lindo gente Hã? 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 Esse é pra Deus? Esse daí é Olha só aqui ó Veio com a etiquetinha aqui Nath ó Olha aqui aqui veio WG21 WG21 aqui Loucura ou não? Arrasou nesse meião Arrasou? Eu não vi o outro mas esse eu vou te falar um negócio Esse daqui é seu do seu patrocinador WG21 Que mandou Você tava sem meião né cabeçuda Agora vamos ali galera que ontem eu abri um de cada aqui ó Abriu preto também O gordão gostou O gordão o que ele mais gostou foi do preto Então segura aqui Nath que nós vamos ali Fazer uma parada muito doida Segura aí Pera aí hein Aqui a gente vai fazer uma surpresa pro gordão Nós vamos dar o meião pra ele Nosso patrocinador WG21 mandou pra ele Galera os meninos já tão andando ali ó filho Dá uma loucura esses meninos E aí esse menino Dá pro senhor desligar esse telefone aí Eu tô na reunião aqui dá licença Bruto sistemático sabe assim grosseiro Dá pro senhor desligar esse telefone aí que eu tô precisando falar com o senhor Que tinha aquelas caçambas Eita galera olha só que humilhação hein Entendeu Pra ele pô e o Damião recebido Bora né E aí vamos executar hoje Tá preparado Ó roupinha daqui Eita não vai dar não O Gordão quer que corta o vídeo Você acha que eu corto ou que eu não corto Não corta bosta Deixa que se gordinha aí Sério? E aí não vai acelerar hoje em dia não? Vamos tô pronto já O que que você achou da minha roupa nova Leozera? Essa daí que eu vou levar embora? Essa daí Vai me dar de presente Do jeito que eu tô engordando Eu vou ter que pegar as roupas do Gordão Ele vai ter que pegar o bitrem Pra fazer umas roupas novas E você pega essas Aí você passa a sua pra mim Você pega a dele pra você E ele compra nova É uai Gente sua roupa tá rasgada Eiii Olha aí ó Tá mas foi só um Uma gordurinha Mãe tipo um líquido Só uma tipo um líquido É galera O Gordão tá com um problema aqui no serviço aqui ó Olha a cara de preocupado dele ó Tá fazendo tratamento Tá no médico lá É galera Depois que acabou a reunião do Gordola E ele tá aqui Todo mundo já tá terminando a primeira bateria Me enrolou Né? São as instruções da vida Mas Gordão a parada é a seguinte Eu preciso de te mostrar uma coisa muito top Pra você ver O que que você vai achar? Olha aí Não 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 Pera aí olha o de baixo aí primeiro Ó E aí meu nego O que que você me fala Desse meião loucura Tecido bom pra cacete Viu moleque Ó filho Eu eu tenho trinta anos com as de cross Eu sei que que é bom e que que é ruim Gordão Gostei Elásticosão pra não enrolar né É Aqui ó Aqui ó E aqui Porque se colocasse em cima ia ficar machucando Que eu sei que machuca E aqui Pá Personalizado Aí eu tô ligado que você sempre usa Por cima da joelheira né? Eu não gosto Eu particularmente eu não uso Mas eu sei que você usa Ah Jogou duro ou não? Eita Eita Seu patrocinador te mandou de presente Valeu Em agradecimento Vai agradecer lá A moto que você me emprestou pra correr lá no final da Vitanati Porra Corri na moto do Gordão Toda a vida que tiver uma corridinha eu vou te emprestar Ô mano Patrocinador mandou de presente Valeu Jogou duro ou não? Ó Te dá um pé? Ó Ó Mas tem que representar o time aí pô Não aqui você sabe o Gordão é moralizado Eita Tomei fora de forma É verdade Ei Eu tomei fora de forma só esses dias Aí eu acho que era justo você passar pelo menos um pé pro Léo né? Passar o pé da m**** Tem que cortar um trem desse Ô Ivan Coloca pelo menos um pé aí Ô vai dar um pé pra mim aqui e eu vou usar um lá Eita Ô Léo Eu acho que é o justo Era o Gordão te dar os dois pés Ah é porque o Tenta Tenta servir Se caber no centro Se não é Léo Léo pensa comigo Eu emprestei minha moto pra ele correr lá no Vitanati Eu gastei os dois pneus dela Imagino que eu passei os dois pneus dela Imagino que eu passei os dois pneus dela Quais um ano todo na minha até ele pegar a TTL Tá indivíduo ainda Eu gastei os dois pneus dele lá que a pista é dura pra caramba Os pneuzãozinhos E não conta o tanto que você aguenta com esse bicho aqui Esse meião dele saiu barato pra mim Saiu barato É novo Esse aí é do novo Esse daí é do origem Eita Mirão Joguei duro E por que você não corre nem nem hoje? Pessoal da Fox aí que não conhece ainda A gente tem aqui o Mirão da Fox aí galera Olha aí ó Pois é só que aí Só que aí você pegou meu patrocínio Entrou na frente Ninguém sabe Ele é o pai do chupeto Achamos o pai do chupeto É mesmo Olha o pai do chupeto aqui galera Você é o pai da criança Você é o pai da criança Tá achando É isso Tem pai tem filho Tem Tem um arara uma vez Diz que ele pegou um arara Onde faz tu comer um arara assim? Lá de lá dentro Pegou um arara Aí eu cheguei no arara azul Cheguei e vi o chupeto Falei meu Deus Será que é meu filho isso aí? Eita galera Vambora Vamos andar galera Vamos experimentar a pista aqui Pegar a nossa pura DTR É E chamar no grau Junto com os meninos aí Vambora dar uma volta aí Pra ver de qual que é hein Chegou com a moto aqui Sem futuro Sem futuro Sem futuro É nóis aqui Ô É Ei Ninguém Ó a fera mameira Ó Ó Vixe Maria É É o fera mameira Cordoca Apresentar pro Pará aqui Mirão A fera Parai Mirão Manda um salve pra galera do Parazão Abraço pra toda a galera aí É nóis Paradição Urican Love Congratulado my friend É isso Aqui é o fera mameira Mas é que nos uva aqui Pronto Apresentar meu pato Meu noob aqui ó Tamo junto Fala aí Você é meu fã Botou pra galera Botou pra galera Botou pra galera Chama Chama Ihhhh Pega Vardão Pega Vardão Pega Vardão Pega Vardão Pega Vardão Pega Vardão E aí Como é que tá aqui meu brother Manda um salve aí pra galera É nóis É nóis Deixa eu ver aqui como é que tá com a galera Vixi Maria Botou pra galera Pega Vardão Pega Vardão Você viu que ele faz a curva rápida ali Dá o toro pra galera Pra galera entender Não mas aqui tá passando uma coisa Tá passando um pé Dá o toro pra galera Mandou três hein Mandou três hein Pega Vardão Ave Maria Cheio de graça Pega Vardão Pega Vardão Pega Vardão É galera Um salve aí ó É nóis e o Gordola É nóis Show Eu tava dando esse show com a minha moto aí Porque a moto já é treinada né Tufão Fala pra galera aí Olha como é que ela sabe fazer essa curva aqui Gordola Olha aí assim Olha aí Gordola Olha como é que ela sabe fazer de novo Cê imagina Só fez porque a moto é do Gordola Essa moto já é treinada né Moral Cê imagina Cê imagina Me desculpe entendeu Andar na moto aqui já tá remapeada Gordola aqui é profissional do AMA Show do mundial Do mundial Entendeu? Vai cuidar da tua vida bicho Deixa o cara andar velho Vai cuidar da tua vida bicho Deixa o cara andar velho É a moto Ei Pedrinho Fala aí pra galera que é a moto Você que é um homem sério É a moto sério Aí ó Fala aí Manda um abraço pra galera do Rio Grande do Norte seus fãs Alô É nóis O Rio Grande do Norte é nóis É nóis Aí cê manjou meu filho Vou falar com o Coroa aqui agora Ei Coroa E aí? Esse aqui é o cara Manda um salve pra galera aí E aí galera beleza? Aqui é o Helio Brasil Luiz Eduardo Magalhães O Coroa O famoso Botonete Botou pra galera viu Vamos ver se ele vai dar um tocado agora Não Você já tá drogando aqui Já tá começando a cair naquilo Não me importa Ele não tá sa... Ele só tá andando bem assim é por causa da moto né Tufão Aqui ó Bisteca É 135 E a gente tem o Bisteca Isso aí né Bistecão 135 Pra galera aí ó Bisteca E você vem de onde? Se apresenta pra galera aí Que é o Jardel 47 Cabeceira Goiás Cabeceira 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 Manda um salve pra galera aí Cabeceira 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 Riu aí, né, primo? Dá uma boa viatura Agora vai E aí, Cidóla, dá um banho na viatura Com o melhor aqui, né? É, dá uma boa com o Coteiro Hoje, arrastar o Coteiro Ih, quem vai é nós O Mirão não vai não, viu, Mirão? Não, eu não quero ir Você não vai não, Mirão Você não vai com a gente não, Mirão Olha aí, gordão Muito bonito Você não me respeita não, velho Tá valendo aí A lavagem do momento Tá rolando a modernagem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau